Bom dia, segundo ano, como vocês estão? Hoje sexta-feira, final de semana, vou ficar dois dias em casa, só curtindo a preguiça, né? Então vamos lá para a nossa aula de sexta-feira, dia 28 de maio. Estamos finalizando o mês, estamos finalizando o mês. Peguem aí o módulo 2 e abram na página 270. Na página 270, nós temos uma atividade sobre o conteúdo que a tia deu na sexta-feira passada, o uso das ruas. A tia explicou tudinho, bem direitinho, o que é que seria uma rua residencial e o que é que seria a rua comercial, né? Rua residencial é onde a maioria das construções, rua residencial é onde a maioria das construções são casas, são moradias, sobrados, prédios, apartamentos, entendeu? E as ruas comerciais é onde a maioria das construções, em vez de ser casas, são comércio, lojas, padarias, restaurantes, lanchonetes, supermercado, loja de roupa, loja de artigos domésticos, entenderam? E aí, nessa atividade aqui, nós temos a primeira questão, onde nós teremos que identificar algumas características da rua em que você mora. Ah, tia, minha rua tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Aqui você vai assinalar, vai marcar um X nos itens em que tem as características da sua rua. Aí temos a letra A, onde diz assim, a rua onde você mora tem outras moradias além da sua, sim ou não? Se sim, de que tipo são essas moradias? Aí você vai dizer, se são casas, se são sobrados, se são apartamentos, tio, o que é sobrado? Sobrado é aquela casa que é duplex, em cima e embaixo, ok? Aí você vai responder o item, todos os itens referentes à sua rua. E na página 271, continuando ainda a atividade, e você vai ver aqui, os estabelecimentos abaixo estão presentes em ruas. Desenhe símbolos a seguir, para indicar o período do dia, para indicar o período do dia em que é possível realizar nesses estabelecimentos as atividades descritas no lugar. Você vai desenhar o que? Estabelecimentos abaixo estão presentes em ruas. Pronto, fazer compra, fazer compra, nós fazemos compra geralmente de dia, né? Quais são as lojas que abrem de dia? Aí você vai desenhar aqui, vou falar de novo, desenhe símbolos a seguir para indicar o período do dia em que é possível realizar nesses estabelecimentos. Você vai desenhar, aí no durante a noite, estudar na escola, você vai desenhar símbolos. Durante o dia e a noite, fazer compra em supermercado. Aí em loja, você pode desenhar o que é que a gente pode comprar em loja, na escola, né? E buscar atendimento no hospital ou posto. Fazer uma refeição em restaurante, comprar remédio na farmácia, você vai desenhar símbolos. Vou ler novamente. Os estabelecimentos abaixo estão presentes nas ruas. Desenhe símbolos a seguir para indicar o período do dia e o período da noite. Por exemplo, fazer compra, a gente faz de dia, durante a noite ou durante o dia e a noite. Se fazer compra para você durante o dia, você desenha aí o solzinho. Se for durante a noite, você desenha a lua. E se for durante o dia e a noite, você desenha o sol e a lua. Entenderam? E na terceira questão diz assim, descreva a atividade que você faz de acordo com o período. Durante a manhã. Tia, durante a manhã eu faço isso, isso, isso e isso. Aí você coloca três coisinhas que você faz durante a manhã. Durante a tarde, você desenha três coisinhas que você faz, três atividades que você faz durante a tarde. E a noite, três atividades que você faz durante a noite. Tá certo? Agora vamos para a nossa aula de filosofia. Abram na página 34 o livro de filosofia. Vamos relembrar que na aula passada de filosofia, a tia passou uma atividade, não foi? A tia não passou uma atividade para vocês? Vocês vão abrir agora na página 34 e 35. A última aula de filosofia, nós fizemos essa atividade aqui da página 32 e 33, que foi pensar, sentir e agir. A tia corrigiu aqui junto com as crianças, né? E aí, nós vamos agora para a próxima página, que é a página 34 e 35, onde vem com uma historinha. Em verso e em prosa, vamos ler aqui esse poema, né? Ser palhaço não é só colocar o nariz vermelho, vestir uma roupa engraçada e fazer com tapeadas. Ele representa alegria. Vamos ler o poema a seguir. Então, para muitas pessoas que acham que ser palhaço, é só colocar o nariz ali vermelho e sair dizendo coisas engraçadas. Mas não é isso. Ele representa alegria. E o nome do nosso poema é Cara Pintada. O nome do nosso poema é Cara Pintada. Esse Cara Pintada, para a história, entrou. É você, palhaço, que todos conquistou. Depois de tantos anos, conseguimos entender. A pintura do seu rosto fez protestos acontecer. Do seu picadeiro, o seu público via. Na pintura exagerada, as lágrimas que se escondiam. Crianças gargalhando, nem entendem por quê. Então, todas, estão todas pintadas. Sempre lembram você. Vamos todos nos pintar. Nessa vamos entrar. Quem erra nesse circo, perder, perde seu lugar. Do seu picadeiro, do seu público via. Na pintura exagerada, as lágrimas que se escondiam. Você, para as crianças, parece feito de mel. Tem, te fazem doce, te fazem rei. Nenhum pedaço de papel. Num pedaço de papel. Esse poema é de Marília Líbia Naves Pepe. Ele está falando aqui sobre um artista, sobre um profissional, o palhaço. E aí, no verso, ele descreve realmente o que o palhaço significa para as crianças e o que é que realmente é um palhaço. Ele descreve bem direitinho a função do palhaço e também ele descreve que ele traz muitas alegrias para as crianças. Porém, dentro dele, ele esconde uma grande tristeza que as pessoas não veem. E aí, nós temos uma atividade. Nós temos quatro perguntinhas. Quando no texto diz assim, ó. A pintura do seu rosto fez protestos acontecerem. Do seu picadeiro, o seu público via. Na pintura exagerada, as lágrimas que se escondiam. Então, na pintura exagerada, muitas vezes o palhaço está ali trazendo alegria, mas às vezes ele não está legal. Que nem todo dia a gente está 100%, né? Mas a pintura escondia a tristeza que naquele dia ele estava trazendo. O que é que vocês vão fazer? Temos quatro perguntinhas aqui na página 35. Você vai copiar essas perguntinhas e vai responder no caderno. Copia no caderno e responde no caderno. Tá ok? Agora vamos para a nossa aula de artes. Peguem, por favor, o livro de artes. E nós vamos estudar hoje o capítulo 7. A página 41 e a página 42. Certo? Página 41 e 42. Na última aula de artes, nós trabalhamos sobre as cores quentes. O último capítulo que nós estudamos foi sobre as cores quentes, que falava do vermelho, do laranja e do amarelo. Cada corzinha significava algum sentimento, trazia algum sentimento dentro de nós seres humanos. E hoje nós vamos falar sobre as cores frias. Observem aí nessa imagem as cores que predominam, que tem em maior quantidade aí. Ao ver de vocês quais são as cores que estão retratadas na imagem. Então, essas cores, elas são classificadas como cores frias. Aí nós temos quais são as cores retratadas na fotografia. Por que as cores frias têm esse nome? Aí você vai escrever essas duas perguntinhas no seu caderno e agora nós vamos compreender o que são realmente cores frias. Para transmitir suas obras, o medo, a escuridão, o frio e a solidão, muitos artistas recorrem às cores que conhecemos como cores frias. Que é o azul, é uma cor fria, o roxo e o verde e suas tonalidades. Nós já sabemos o que são as tonalidades, né? O verde, tem vários tipos de verde. Tem o verde original, aí tem suas tonalidades. Várias outras cores de verde. Assim acontece com o azul e com o roxo, com suas tonalidades. Então, para os artistas, essas cores são representadas como cores frias. Que representam o quê? A cor fria representa o medo, a escuridão, o frio e a solidão. Solidão é quando a gente está sozinho, quando a gente pode estar rodeado de gente e mesmo assim a gente se sente só. Então, isso é um sentimento ruim. O sentimento de solidão é ruim. A imagem acima representa uma pintura de Van Gogh, bem diferente das que ele fez no sul da França, que ele representava alegria, lembra? Ela retrata uma cena de jantar de uma família camponesa. Então, está representando o quê? A escuridão, ao medo, ao frio, à solidão. Aí, aqui diz o seguinte. O que é que é só? Como é o tema dessa pintura? Os comendadores de batata. Aí, eu quero o quê? Que vocês... Qual é a atividade de casa? Nós já compreendemos o que são cores frias. Qual é a atividade de casa? Você vai copiar essas duas questões da página 41 no caderno e essas duas questões da página 42 no caderno. E vai responder a questão 3 aqui no livro, certo? E na próxima aula de arte, a tia faz a correção. Aqui encerramos nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.